Galera, o que leva uma pessoa a fazer uma faixa de pedestre e não botar rampa? O que adianta? Eu cheguei aqui com a minha cadeira, como que eu passo? Como que eu desço? Negrau aqui, negrau do outro lado. O que leva a pessoa a fazer um papel desse? Uma pessoa com carrinho de bebê, um deficiente, uma pessoa com mobilidade reduzida, como é que vai passar aqui? Não tem rampa? Só tem a faixa? Tom Rodrigues, de 21 anos, enfrenta vários desafios para se deslocar pela cidade de Caratinga. Usuário de cadeira de rodas, ele conta os problemas enfrentados devido à falta de acessibilidade. Falta de acessibilidade porque você encontra faixas sem rampas, rampas quebradas, buracos, poste na calçada, árvores que a raiz explodiu a calçada, ou árvore mesmo na calçada atrapalhando o ir e vir. Outro problema que eu vejo muito é obras, que vão fazer a obra, aquela proteção que eles colocam, eles bloqueiam toda a calçada, aí eu estou indo na calçada. Aí tem a proteção, beleza, está protegendo todas as pessoas da rua, mas ele não pensa num deficiente, como que ele vai descer o degrau para subir lá na frente, ele não pensa numa mãe com carrinho de bebê, um idoso, uma pessoa com a mobilidade reduzida. Então, é muitas deficiências que a cidade está deixando a desejar. Tom informou que já procurou os órgãos competentes da cidade para relatar a falta de acessibilidade nas ruas e calçadas, mas não obteve respostas. Eu já mandei solicitação para a prefeitura, e até então não tive retorno, nada foi resolvido até o momento. Tom Rodrigues pede para que os órgãos competentes pensem na coletividade e solucionem o problema da falta de acessibilidade dos locais públicos da cidade. Eles têm que pensar não só no deficiente, eles têm que pensar nele próprio, porque o que aconteceu comigo pode estar sujeito a acontecer com qualquer pessoa. Então, é responsável que quando lança o projeto, o responsável que vai botar a mão na massa, ele tem que pensar nele, que é um não desejando mal, mas isso pode acontecer com ele. Então, ele não fazer cumprir as regras, cumprir as normas, não fazer uma rampa acessível, não dar manutenção nas calçadas, nas faixas, ele pode estar prejudicando ele mesmo no futuro, os filhos dele, a próxima geração.